A ocorrência é um veículo produto de roubo que a equipe está abordando aqui pela 3ª Cia do 39, mais precisamente pela rua ***. Nós vamos prosseguir até lá, tendo em vista que a comunidade, para prestar esse apoio à equipe. Veículo envolvido em roubo em estabelecimento comercial. Acabou de passar no projeto radar. Vamos lá. Não é o que é, não é o que é? A equipe desembarca para auxiliar na ocorrência. O ladrão passa pela revista. Você já foi preso? Não. Você nunca pisou na delegacia? Nunca fui preso. O problema é todo de laranjão. Como é o nome do outro rapaz está com você? Eu estou só esperando ele, que quando ele subir ele vai segurar esse reprão. Qual é o nome dele? Ele vai segurar esse reprão. Você mora onde? Ferraz. Ferraz? O que você está fazendo por aqui? Você veio de Ferraz para cá, com o carro roubado para pegar um pó? Você está preso, você está detido, você vai ser conduzido ao distrito, beleza? Ferraz, qual é a situação aqui? A situação é que esse indivíduo foi abordado no veículo pelo grupo de rodo, alegando que estava na companhia de outro indivíduo, porém, diante das circunstâncias, vai ser conduzido até o distrito. Já na delegacia, o criminoso começa a contar a história real. Você pegou esse veículo aonde? Em Ferraz mesmo? Você estava conduzindo esse veículo? Era você que estava conduzindo? Você e mais três? E você ia fazer o que com esse veículo? Você e mais três? Mas ia fazer o que com esse veículo? Eu ia mandar para o outro lugar. Eu ia mandar para o outro lugar. Você ia mandar para onde? Para o outro lugar. Ia mandar para o desmanche, é isso? Tá bom. Qual que é o nome do rapaz que estava com você? Ele mora lá próximo onde você reside também? Você que deu a voz aí, você que roubou? Manda um papo, então. Fala aí. Fala aí. Foi você que fez? Foi? Fala você e mais três. É isso? Não, estou perguntando para você, a gente está desenrolando uma ideia. Se a vítima vai chegar, ela vai reconhecer, entendeu? Beleza, então. Estamos conversando aqui antes, beleza? Eu queria desconversar, né? Tá certo. Depois a vítima vai chegar e... Então o papo é esse aqui, que está conversando com você, beleza? E outras ideias, entendeu? Aí vocês não acharem que eu estou de contradição. Tá certo. Eu pedi a voz. Samuel, você que foi o autor mesmo? Eu. Entendi. Eu... É o primeiro roubo que você faz? Isso. Tá. Não... Não compensa nada. Você agrediu a vítima lá? Foi na voz. Não agrediu. Não coloquei a mão nele. E a arma? Ficou com quem? Com você? Não... Não... Com a arma, nada. Nada. Não fiz a mão. Onde você praticou esse roubo? Em Rádio das Constituições, não aperto com... Tá bom. Quanto que você ia ganhar nesse carro aí? É, então, de mil. Dependendo do carro. Quando foi o roubo? Quando foi o roubo? Hoje. Pela manhã? Pela tarde? Pela tarde da noite. Agora? Próximo da noite aqui? Agora. Entendi. Esses outros três indivíduos que estão com você, eles residem também lá em Itacó? Ou eles residem por aqui? Eles não... Não é da região da minha... Você conhece ele de onde? Sou parceiro. Já praticou outros roubos com ele? Não. Não? Quantos roubos você já cometeu, seu irmão? Eu nunca cometei. Você nunca cometeu roubo? É o seu primeiro roubo? Tá. Então você tá aqui no 24 UDP. A princípio você tá detido, tá? Pelo crime de roubo, beleza? E aí Tchau. Tchau.